Faz uma semana que eu tô te ligando e você não atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois só se lida E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, poste uma moda e hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja e hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, poste uma moda e hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja e hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois só se lida E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, poste uma moda e hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja e hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar, poste uma moda e hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja e hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Essa é a pisadinha mais dançante do Brasil Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? E você sabe que na hora H Você desfaz as marcas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Se o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Para que brigar se a gente nunca larga mesmo? Para que todo esse desespero? E você sabe que na hora H Porque na hora H Você desfaz as marcas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Se o melhor que você faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Essa vai potencial Meu parceiro Mané Rogers Lá de Japirro e Rogério do Norte Aquele abraço meu Jorge Aquele abraço meu Jorge Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os seus beijos molhados no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Oh, que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que ela me deixou, dói demais, solitou toda essa dor Parece um pesadelo, pra completar ainda eu tô no verme Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Se eu tô na pior, se eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Se eu tô na pior, se eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os seus beijos molhados no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Mas o que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que ela deixou tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo, pra completar ainda eu tô no verme Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Se eu tô na pior, se eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Se eu tô na pior, se eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Se eu tô na pior, se eu tô na pior Se eu tô na pior, se eu tô na pior, se eu tô na pior Amém. E desculpe, vim aqui nesse rio, me perdoe o jeito de maluque, de camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz seis dias que não durmo direito, sua filha me deixou nesse rio, e o que ela amassala é que a senhora é pra, mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu, e Deus pintou e jogou fora o que o céu. Me desculpe, vim aqui nesse rio, me perdoe o traje de maluque, de camisa larga e boné pra trás. Vem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz seis dias que não durmo direito, sua filha me deixou nesse rio, e o que ela amassala é que a senhora é pra, mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, essa menina é um desenho do céu, e Deus pintou e jogou fora o que o céu. Chama, chama papá. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo, e sai com aquela sua amiga louca, e diz que o bom da vida é ser solteiro. Quem disse adiantou alguma coisa, procura alívio passageiro, beijaram umas quatro, cinco bocas, e vem que o bom da vida é ser solteiro. Aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou na boca errada, lembrou da boca certa, tomou uma gelada, lembrou da minha coberta, sabe se alguém perfeito que você não te espera, eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta, sabe se alguém perfeito que você não te espera, eu era, eu era. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo, e sai com aquela sua amiga louca, e diz que o bom da vida é ser solteiro. E diz que adiantou alguma coisa, procura alívio passageiro, beijaram umas quatro, cinco bocas, e beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou na boca errada, lembrou da boca certa, tomou uma gelada, lembrou da minha coberta, sabe se alguém perfeito que você não te espera, eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta, sabe se alguém perfeito que você não te espera, eu era, eu era. E se abra do França, balanjamos o negão, chama esse menino. E se abra do França, balanjamos o negão. E se abra do França, balanjamos o negão, chama esse menino. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cará, ela me fez vender meu gado, pra morar no condomínio feijado. Vindei um tênis de presente, falou que a budina não combina mais com a gente, é que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente. Lá pro inferno, com seu amor, deixa de ser fião, de ouvir o rodão, meu violão, não deixe não, não deixe não. Largaram o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu, não deixe não, não deixe não. Deixar de ser vaqueiro e ser fião, de ouvir o rodão, não deixe não, não deixe não. Largaram o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu, não deixe não. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amarro meu cará, ela me fez vender meu gado, pra morar no condomínio feijado. Vindei um tênis de presente, falou que a budina não combina mais com a gente, mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente. Lá pro inferno, com seu amor, deixa de ser fião, de ouvir o rodão, meu violão, não deixe não, não deixe não. Largaram o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu, não deixe não, não deixe não. Deixar de ser fião, de ouvir o rodão, não deixe não, não deixe não. Largaram o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu, não deixe não, não tem amor que vala isso não. Tchau! Grava tudo aí, Wellington, gravações! Esse menino é de turma! Tchau! Selva do França! Falando de amor, legal! Trava tudo aí, Wellington, gravações! Estourado! Estourado! Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu, em distância cruel. Ah, assisto o tempo passar, tento me despeçar, olhando o celular. Verdade do meu coração, só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. Não há ninguém no mundo, pra eu amar alguém de novo. E nessas horas, meu sorriso é passageiro, mas é aí que eu pensei, a falta que me faz você. E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, só preciso de você, de você. Você de lá e eu de cá. Olhando o mesmo céu, olhando o mesmo céu, em distância cruel. Ah, assisto o tempo passar, tento me despeçar, olhando o celular. Metade do meu coração, eu quero te ver de novo, e a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço, pra eu amar alguém de novo. E nessas horas, meu sorriso é passageiro, mas é aí que eu pensei, a falta que me faz você. E nessas horas, eu nem lembro de dinheiro, pra eu me sentir inteiro, só preciso de você, de você. Segura o ré. Ela tentou usar a roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou, vou te contar onde ela errou. Ela errou, e quando o beijo não me arrepiou. Quando o abraço dela não me encaixou, o erro dela é não ser você. Mas ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase entendeu. E para explicar a distância do quase, é te pedir volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar de ser, é uma minha e outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar de ser, é uma minha e outra dele. Agora a roupa parecida tentou, ou mesmo o corte de cabelo tentou, vou te contar onde ela errou. Ela errou, e quando o beijo não me arrepiou. Quando o abraço dela não me encaixou, o erro dela é não ser você. Mas ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase entendeu. E para explicar a distância do quase, é te pedir volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar de ser, é uma minha e outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar de ser, é uma minha e outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar de ser, é uma e outra dele. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, o som do porta-mala curtindo o forró pesado. Eu logo percebi, quando ela olhou pra ir, dei a volta pro cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra, fez garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Ela foi no banheiro, vi do nada, ela sumiu. Quando fui procurar com o outro cara, ela fugiu. Tá rocheida, tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio. Tá rocheida, tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo, coração que não é vagabundo, vagabundo. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado. O som do porta-mala curtindo o forró pesado. Eu logo percebi, quando ela olhou pra ir, dei a volta pro cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra, fez garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Ela foi no banheiro, vi do nada, ela sumiu. Tá rocheida, tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio. Tá rocheida, tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo, coração que não é vagabundo, vagabundo. De mulher mais bandida do mundo, coração que não é vagabundo, vagabundo. De mulher mais bandida do mundo, coração que não é vagabundo, vagabundo. De mulher mais bandida do mundo, coração que não é vagabundo, vagabundo.